Olá meninas, tudo bem? Então, como vocês já devem ter visto o título aqui embaixo, né? O título aqui embaixo, o videozinho de hoje é um vídeo de comprinha de outubro que eu vou mostrar hoje pra vocês, tá? Então vamos lá, eu vou começar por coisinha de maquiagem, tá? Então vamos lá, né gente? Eu comprei essa máscara aqui da Tango, que é assim, custou R$5,50, tá? E eu gostei bastante dela, o aplicadorzinho assim meio curvado, eu comprei ela acho que no comecinho do mês Eu já usei algumas vezes e eu tô gostando dessa máscara, tá? Paguei bem baratinho nela e tô gostando Eu já mostrei ela pra vocês no vídeo Se Arrume Comigo, na verdade eu tava passando ela no vídeo, né? Então pra quem viu o vídeo Se Arrume Comigo, viu essa máscara aí, eu passando essa máscara Então eu comprei essa base aqui em Bastam, da Macrylan, tá? Custou R$7,50, a moça testou lá em mim e a minha cor é 02, tá? É assim, vem nesse coisinho, essa embalagem é super fofinha, ainda não abri, tá lacrado porque eu comprei hoje, tá? Então eu já tava querendo uma base, então eu vi essa daqui e comprei porque é super baratinha, né gente? Então eu vou testar ela pra ver se eu gosto dela, tá gente? Daí eu comprei esse batom da Dylos aqui, tá? É a cor rosa, número 10, é assim E foi R$7,20 E ele é um rosinha, olha Ele tá lacrado ainda, porque eu também ainda não abri, comprei hoje Tá? Daí eu comprei esses pincelzinhos aqui pra passar som E ele é um rosinha, né gente? E ele é um rosinha, né gente? E ele é um rosinha, né gente?